O menino de Tierra e Valdo Santo do Albuquerque, que quer ser o nosso vizinho aqui, lá de... vai ser Maceió, ele. E é? É, quer comprar a chacazinha de carreira. Você não falou que era de Natal, meu irmão? Não, é do lado daqui de Maceió. Quer ser... ele vai ser vizinho nosso aí, viu, Dí? É. É, e aí é que você... é boa, né, lá, a chacazinha do menino? É boa. O sítio que era de Sandoval é bom. É bom demais, viu? Murado. Todo murado. E o muro é alto, viu? É bom. O sítio é bom. O sítio é bom demais. E pede fruta. Duas cisternas tem. O cabra que quer morar lá, pá, viver de plantação. Plantação, sossego. Sossego e paz, o canto é lá. Pois é, rapaz. Então, ele... o menino lá... tá de negócio com ele. Viste lá? Eu postei o vídeo ontem. Foi. Postei o vídeo ontem, já. Deu muito conteúdo? Deu não, mas o importante é vender, entendeu? Deu os cem. Deu mais. A já tá em quatrocentos. Ah, Vimari, tá bom. Se der muito conteúdo e não vender, é mesmo que nada, né? É melhor duas pessoas olhar. Uma comprar e deixar pra lavado. É, pra lavado, né? É. E, Rodrigo, aí? Só de boa, né? Só de boa, né? Moragem, danada. E é? É. Já deu, falei, falei de ir dos pais a você? Não. Ah, não, Rodrigo? Deu, falei de ir dos pais a ele, Rodrigo? Já dei. Já deu, Rodrigo? Me lembro, você não viu quando ele chegou. Eduardo, eu não sei não, meu filho. Ó, eu tô querendo ir no Sergipe. No Sergipe? Não sei o que é que eu faço. Manda um alô pro povo de lá, pra ver se eles assistem esse vídeo. Eu tenho que ir no Sergipe, fazer uma visita lá. Hã? Há uma conhecida minha lá. E é? É. E o irmão dela é quem, o irmão dela? É um rapaz, eu esqueço até o nome dele. E é? É, lá tem uma menina, quero conhecer Igor, eu tenho que levar Igor lá pra... Pra menina conhecer, né? Pra conhecer Igor e conhecer ela. Pô, daqui pra lá é longe. É, mas dá de um rabo de pé aí. Pega um aviãozinho, Campinaíra, é rapidinho. Será que tem escala pro Sergipe? É, passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, pra deixar em Sergipe. Ah, é uma rodilha mulher. É, Rodrigo? É peritivo? Não é. Não, mas tem que ir lá, né, Bendito? Pô, se Deus quiser, eu quero passar uma semana. Mas o nome delas? Rapaz, eu não disse os nomes, não. Não, disse não, né? Disse, mas, Eduardo, ó, eu não lembro de nada. Não? Eu não tenho lembrança de nada na minha vida. É porque eu trabalho com muita coisa. Eu sei. Você viu o nome de uma pessoa agora. Hã? Em dois minutos eu não sei mais quem é. Não sabe quem é mais? Não. Ah, rapaz. É por isso que alô pro povo eu não mando. Porque eu não tenho lembrança. Mas você fez um vídeo de um dia desse aí, mandou alô sem... Com força aí? É por dia. É por dia? É. Mas, rapaz. Agora, o Jurandir tá fraco. Jurandir, eu digo direto. Com aquele shotinho florado. Um paninho fininho. Cutinho. Cutinho é aqui o shotinho dele, ó. Até aqui. Eita. Ele nem tá vestido e nem tá nu. Ih, é? É. A derradeira vez que eu falei com o Jurandir foi naquele dia que ele... Eu não lembro o que ele comeu aqui, se foi umas pipocas. Não lembro mais não. Foi o quê? Uma cocadinha aqui dentro, uma cocada? Foi. Então, a derradeira vez que eu ouvi o Jurandir. Botou o negócio de João Firmino na boca. Botou? Botou. Uma plumada. É. Aquele negócio lá, aqueles líquidos lá. O bicho, rapaz. O arco. O álcool, é. O arco, mesmo é o Firmino. Eu vou até levar uma gotinha pra eu dar um pessoal lá. Que eles tão doidinho pra tomar. Eles tem que tomar desse arco. Não, rapaz. Quando eu vir o Jurandir, eu digo... Eu tenho certeza que eu vou patrocinar a loja dele. Olha aí o álcool aí, já com ele aí, hein. Ele vai me dar ao menos vinte conto hoje. Ah, meu. Aí, Rodrigo o quê? Deu aí, irmão. Ele deu? Deu nada, homem. Falou de jogo, não sei o quê. Só fala em jogo. Faz-se embora. Se tem um troço no mundo, Eduardo, que eu detesto, é jogo. E é? É. Quando eu vejo um homem, um shotinho bem curtinho no meio do campo, mostrando as nádegas. Eu tenho pavor. Tem pavor, meu amigo. Porque eu tenho pra mim, com um homem de caráter, ele não bota um shot daquele pra ir pro jogo, não. E o homem que chupa pelota? Ah, vem, Maria. É o fim da picada. Não presente pro diabo uma pelota na boca. Tu não faz isso, não. Deus me livre. Eu quero perguntar, eu quero deixar essa pergunta pra Valdeir Moraes. Sim, pergunta. Se ele chupa pelota. Depois, Valdeir Moraes, você bota os comentários que eu vou ler aí. Você chupa pelota, gosta de pipoca, de bolo fofo, de novela, de din-din, banho mordo, rodo frio. Banho quente você não gosta não, banho quente, você não gosta não. Eu gosto de banho frio, gelado. Eita, meu Deus do céu. Tudo bom, Cida? Tudo bom. E o sorpente tá ali, não só? E urina e pinico. Ah, urina e pinico. Você, Valdeir, urina e pinico. Se você gosta de pijama rosa, pijaminha rosa. Não gosta não, não gosta não. Não. Valdeir, bota nos comentários aí pra mim. Ah. É eu que tô lhe fazendo a pergunta. Mas a pergunta principal é se você gosta de pelota. Com a pelotinha. Quem não gosta também, gosta também essa juvenal. Vai pra Valdeir morar essa pergunta e eu quero a resposta dos comentários. Ele vai botar, com certeza. E Francisco de Assis? Ele é caminhoneiro. Ele bota de duas pelotas na boca, rapaz. E manda um vídeo pra mim. Cabe, Marinho? Cabe? Cabe. Não é da pelotinha pequena. Imagina aí, hein? Bichinho, eu vou lhe dizer um negócio. Pra mim, na minha opinião. É o presépio mais feio do mundo, um homem com uma pelota na boca. É, né? É, pensa numa coisa feia, né? As palavras de juvenal dentista, eu faço as minhas palavras. É o presépio do diabo. Vixe. Tu chupa pelota, Rodrigo? Chupa pelota, primo. Difícil. Difícil, é, né? É mesmo? Você chupa pelota? Não, não. Chupa pelota, não. Pegada do palito. Não, não. Eu dou valor não, esse negócio não, viu? Vamos pro caba, tira o palito. Ah. Bota a bola na boca, hein? Mas o caba é com o palitinho, lambendo. Do lado pro outro, hein? Ih, uai. É desusado, primo. E quem dorme com pijama rosa? É, eu quero saber quem é que dorme. Porque tem que mudar a menor cor do pijama. Nem de pijama eu gosto, hein? Não, eu dou queixote, velhinho. Mas, meu primo, quando eu vi Jurandir chegando, eu digo, meu Deus, é um quilo de açúcar que caiu na minha porta. E aí, nada? Falou de jogo, falou de projeto. Foi, se embora eu não disse nem chau. Eita. Tá ruim, tá? Eu queria um dia na minha vida eu ver um pijama de Jurandir. Pelo menos de 10 conto. Pelo menos de 2 real. Pra eu ver o formato da folha do papel do pijama. Que jeito é? Cê é branca, cê é preto. O formato do pijama. Ele esqueceu até de mim, esqueceu de mim, ele, esqueceu. Botava 20 reais, 30, mas agora faz 2 meios. Faz 2 meios que, ó. A máquina do sucesso, né? A marca, é, a marca do sucesso, zerou. E tem uma coisa, ele diz que as negras de Santa Cruz e do Capimari, mas tudo arrodeando ele. Tudinho, tudinho. Tudinho. Ele é a máquina do sucesso. Pois é, mas assim, como é que sabe, né? Ele tá criando gado agora. Criando gado. Fazendeiro agora, fazendeiro. Fazendeiro. Né? Eu acho que ele vai até tirar essa descrição de moda pra fazendeiro. É, tem que tirar, né? Tem que tirar. E as negras só arrodeando ele agora. Só arrodeando. Pois é. Diz que é amigo demais. Eu não, eu, 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 eu não tenho nada. Só quem arrodeia é a minha. Só quem arrodeia é a minha. É, e a minha nem me arrodeia, a minha arrodeia. Agora se eu tiver gado... Não vem nem perder. Meu primo, eu vou dizer um negócio a você. Antigamente terra e gado era riqueza. Hoje em dia gado e terra não é riqueza mais não. Mas é. É uma ilusão. Se a gente soubesse fazer ainda é, entendeu? É não. E ter o que dar os gados. Se não tiver é mesmo que nada, né? Eu tenho garrota aí, Eduardo. Comprar dá dois mil faz um ano. Hum. Hoje se eu vender por dois mil ninguém quer. Há um ano. Você não ajeitou não eles? Ajeitei. É porque gado está desvalorizado. Pois é, rapaz. O quilo de boi nós vamos vender é 17 reais. Nós vamos comprar é 40. Como é que pode? É complicado, né, Rodrigo? Eu vendo um boi hoje, um caba a 17. Aí a mais tarde eu vou comprar do mesmo boi a 40. Como é que a gente vai para frente? É complicado, viu? A gente vende a 17 e compra a 40. Que leite da molecha é essa? É que nem você pegar a sua esposa e ir para o forró e chegar lá e pagar para dançar com ela. É. Não é ruim? Não pode. Complicado, viu? Eduardo, fale com o meu amigo Valdeir Moraes, da Campinas Seguro. Ele tem um criatório de galinha, sola de gogó. Aonde? Em Campinas. Na casa dele? Ele tem duas granjinhas. E é? É. Tem uma granja de franguinha, sola de gogó. Ahn. E tem outra granja de franguinha, sola de gogó. Valdeir, traga pelo menos um pinto para mim. Me fazer raça aqui em São Vicente, rapaz, hein? Pronto, ele me deu duas frangas e um frango. Traga um pinto. Com 40 dias dá 4 quilos. 4 quilos? 4 quilos com 40 dias. Pesando dois vezes. Sério isso, meu amigo? Não é sério, a pé é gigante. E as galinhas dele, as gruções? E cria com o que esse negócio? Para dar o que? Um serenho em mim. Traga pelo menos um casal para mim, hein, Valdeir Moraes. Eu não sabia disso não, viu? Eu estou muito feliz, Eduardo, com o Valdeir Moraes da Campinas Seguro. E é? Porque ele vai me dar duas frangas e vai me dar um frango. Já mostrou aí eu hoje. Mas, rapaz, aí eu não sabia disso não. Não, fala, vê se ele lhe dá ao menos uma pinta. Ah, danada. Dá, Valdeir é um homem. Agora, ganso não cumpriu a palavra dele não, né? Ganso da Barril? Para trazer para ele não. O que é ganso? Ganso da Barril. Não, se ele tussesse um quilo de goma, eu ficava feliz. Ele vai trazer 10. Meio quilo, pronto, meio quilo de goma. Um quilo é demais, meio quilo. Ai, meu Deus do céu. Valdeir Moraes, Valdeir os pintos, Valdeir. Ele deu o pintos, não foi? Ele me deu duas frangas e um franguinho. Ele falou comigo hoje. Vai trazer agora no dia 26. Ah, rapaz. Valdeir Moraes da Campinas Seguro. Agora, eu espero, Valdeir, que você não chupe pelota. Pelo amor de Deus, não vai dizer que você chupa. É isso aí.